Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do grande soviete criado pelo Lula. É isso aí, meu amigo, o grande conselho. Aliás, soviete, você sabe que é conselho em russo, né? Então, ou seja, o Lula criou um grande soviete aqui para a república socialista soviética do Brasil, já está definido. Aqui na União Soviética, aliás, a Ucrânia fez parte da União Soviética, é justamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o nome do país. Por que soviéticas? Porque eram baseadas em conselhos. O que são conselhos? É aquela ideia de que você escolhe algumas pessoas do público, da população, para dar conselhos para o presidente ou a pessoa que gere aquilo ali. Na verdade, os sovietes eram criados em várias cidades, em vários lugares, e aí fizeram essa União dos Soviéticos. A União dos Conselhões, era a União Soviética, é isso daí, a União dos Conselhos e coisa e tal. Era tudo baseado em conselhos. E qual que é o problema dessa ideia do conselho? Vocês vão perceber aqui. Olha só, o Lula criou o sovietão dele. Vamos entender aqui quem é que fez parte dessa história. Essa notícia foi sugerida por Euxipo Juliana Bond com o Peter, Euxipo Peter com a Milfi Manuela Dávila, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Qual que é o problema desses conselhos? É porque o conselho é escolhido. O conselho não é eleito. Então eles pegaram um monte de gente aqui. Leila Pereira. Quem é que votou na Leila Pereira? O pessoal do Corinthians não foi. Nat Finanças. Quem que votou na Nat Finanças para fazer parte do conselho? Ninguém votou. Bela Gil. Está aqui a lista completa. Se você olhar aqui, tem um monte de gente aqui. Um monte de gente que... Pobre, vi pouquíssimos aqui, que podem ser classe média. Mas pobre, pobre mesmo, não tem ninguém aqui, meu amigo. Só gente de sindicato, CUT, pessoal do MST. O MST está aqui. Tem um monte de gente, grandes empresários e líderes de empresas e coisa e tal. Ou seja, mesmo que tenha um ou outro pobre aqui, que tem um indígena do povo, Baniwa. Ok, tem um ou outro pobre aqui. Você acha que está equilibrado isso aqui? Olha a quantidade de CEO de empresa que tem aqui. Presidente das Organizações Cooperativas Brasileiras. CEO da Doutor Cannabis. Ih, legal. CEO da Associação de Brasileiras de Indústria de Materiais de Construção. CEO da Mucoa Consultoria. Olha só, o cara escolheu pessoas de renome na sociedade. Só gente que já tem dinheiro. Isso daqui nada mais é do que a expressão da elite socialista brasileira. É o que eu falo pra você. O socialismo surgiu com a ideia de que não os pobres têm que se igualar aos ricos e coisa e tal. Mas no final das contas, a elite aristocrática brasileira, a elite brasileira, se apropriou da ideia. Justamente por quê? Porque percebeu que essa ideia de que um governo socialista cuida dos pobres era perfeita pra ela controlar os pobres. Ela fala, não confie no seu governo. Seu governo vai te ajudar. Não é você correndo atrás das coisas que vai conseguir chegar a algum lugar. Você não deve empreender. Você não deve procurar sua própria saída. Fica aí quietinho que eu vou mandar um Bolsa Família pra você aí. Pra você viver bem. A sua sobrevivência, o seu bem-estar depende de mim. Ou seja, é praticamente feudalismo. Que era o que faziam os senhores feudais na época. É isso que se tornou o socialismo no Brasil hoje em dia. Uma grande elite rica, com pessoas cheias de dinheiro e influência, que controlam a sociedade, colocando a posição de que a ascensão delas depende do Estado. Quando isso é falso. A ascensão social de uma pessoa, se você quer ter uma vida melhor do que a que você tem até aqui, se você quer ter uma vida, se você quer dar para a sua família uma vida melhor do que você recebeu dos seus pais, o caminho, meu amigo, é você correr atrás. Mas esquece esse negócio de achar que o governo vai te ajudar, o governo vai te dar alguma coisa, o governo vai fazer alguma coisa por você. Não. O governo só vai te atrapalhar. E qualquer um que tenha partido pra fazer isso, pra criar uma empresa, pra tentar melhorar de vida, pra ter uma iniciativa qualquer, já percebeu isso rapidamente. O governo tá aqui pra atrapalhar as pessoas, não pra ajudar. Então, esse pessoal todo socialista que tá aqui no Conselhão foi escolhido a dedo. Não tem oposição aqui, não. Não tem milico, não tem o pessoal da direita, não tem o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, não tem nada que não seja o suco da elite socialista aristocrática brasileira aqui. E botaram uns caras aqui, pegaram uns índios, um pessoal pra dizer que tem diversidade, deve ter cota de negro, cota de mulher, aquela coisa toda. Mas, no final das contas, não muda o fato de que esse é o grande problema dos soviéticos. É por isso que a União Soviética falhou, e é por isso que o governo Lula vai se dar mal. E essas pessoas aqui também. Esse é o ponto que eu quero fazer pra vocês aqui. Colocaram aqui, Felipe Neto tá no Conselho, olha só, que coisa mais representação, mais cristalina da aristocracia socialista brasileira do que Felipe Neto. Um cara que diz que não, que temos que distribuir a riqueza, e tira fotos na mansão dele, no Leblon lá, uma mansão monstruosa, cheia de coisa lá. Na visão desse pessoal, tem que distribuir a riqueza das outras pessoas. Não, dele, é dele não, né? Porque a dele podia distribuir direto, ele não precisa nem de licença do governo, é só vender a casa aí, Felipe. Bota uma meia dúzia de sem teto aí na sua casa e pronto, porra, resolve o problema, já distribuiu. Luísa Trajano, quebrada querendo dinheiro do governo. Nath Finanças, não foi essa que faliu outro dia, que fechou a empresa, ou demitiu a maior parte da empresa? Enfim, no final das contas, essa é a questão. O problema do Conselho é esse, ele não é representativo. Ele finge ser representativo. Ao invés de você fazer uma eleição do governo confiar a Câmara dos Deputados, que em tese a Câmara dos Deputados é que representa o Brasil, é ali que você tem, de fato, as pessoas que foram eleitas para representar a população brasileira, mas não é uma representação que o Lula gosta, porque tem muita gente de direita. O Lula não quer isso, o Lula quer a representação dele. Aí ele cria o soviete. O soviete é tranquilo, porque ele que escolhe, não tem eleição, não tem importância, ele bota as pessoas que ele quer ali. E aí ele vai fazer ali um conselho que vai ajudar ele a tomar decisões, supostamente. Esse conselho, no final das contas, não tem poder nenhum, não pode determinar nada. Tudo que pode fazer é o quê? É um monte de gente emprestando o nome para o Lula. E o fato é esse, tá? Esse pessoal aqui, eu espero que eles estejam cientes que o governo Lula vai naufragar. E o governo Lula vai naufragar, e o nome de todas essas pessoas aqui, Erai Magi Schaeffer, Erasmo Carlos Batistella, Gilberto Tomazzoni, João Martins da Silva Júnior, todos esses nomes que estão aqui, meu amigo, vão estar associados à desgraça que vai acontecer com o Brasil no próximo ano. Eu espero que eles estejam cientes disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.